Mágio, quero lhe mostrar aqui, essa codorninha, casalzinho de codornas, só tô com elas agora no momento, tive que vender minhas codornas por conta da pandemia né, tava difícil aqui pra mim, lutar com elas, então eu fiquei apenas com esse casalzinho de codornas, era até deficiente, todas as duas, criou ela aqui soltinha, no jardim da dona Maisé, casalzinho de codornas gigantes, todas as duas deficientezinha, estão se criando aqui no jardim, bem felizes, também, tô criando esse piruzinho aqui ó, no momento deu uma paradazinha aqui por conta da pandemia, mas logo logo estarei voltando a criar novamente E é isso aí, só um videozinho pra desejar a todos, saúde né, paz nesse 2020, que é um ano meio difícil, mas a gente vai sobrevivendo do jeito que Deus permite a gente, valeu aí galera!